Estilos de liderança. Essa teoria aqui é clássica. Eu botei aqui uma sirene para chamar sua atenção. Vou botar aqui uma caveirinha. Por que, Marcelo? Porque essa teoria é muito cobrada. É um verdadeiro clássico em provas. Então, presta atenção. O que vem dizer a teoria dos estilos de liderança? Vem dizer o seguinte. Olha, existem três tipos de comportamento que podem ser assumidos por um líder. Então, de novo, um líder pode assumir três tipos de comportamento. Quais são esses tipos de comportamento? O líder pode ser autocrático, ele pode ser democrático ou ele pode ser liberal ou leis em fé. Liberal e leis em fé são sinônimos. Então, de novo, o líder pode ser autocrático, pode ser democrático ou ele pode ser liberal, também chamado de leis em fé. O que é isso? O que significa tudo isso? Show de bola. Vem aqui comigo. O que é a liderança autocrática? É o líder que ele é mandão. Ele quer definir tudo. Sabe aquela pessoa que diz, olha, você tem que fazer exatamente assim? Está me ouvindo? Faz assim, desse jeitinho? Não tem aquelas pessoas que querem cada detalhezinho, não dá autonomia para o empregado? Faz desse jeito? Controla tudo? Então, esse é um exemplo de liderança autocrática. Aquela pessoa que quer mandar em cada pedacinho, em cada detalhe, em cada atividade do liderado. Na outra ponta, no outro lado, nós temos a liderança liberal, a liderança leis em fé. Que eu digo que é a liderança preguiçosa. Por quê? Porque o líder liberal, ele deixa tudo na mão do liderado. Ele não quer saber de nada. Não faz aí. Do jeito que você fizer, está bom. Não tem líder assim? Não tem? Líder assim? Então, o líder liberal, ele deixa tudo na mão do subordinado. Ele não se mete em nada. E temos a liderança democrática, que seria mais ou menos o meio termo. Ele escuta o liderado, ele traça algumas diretrizes, ele toma a decisão junto. Mas, ele não é nem tão autocrático. Ele não manda tudo. Ele escuta, decide junto. E também não é preguiçoso. Ele se envolve, sim, nas decisões. Então, aí, para você fixar, olha esse esqueminha aqui. Liderança autocrática. Aqui, comandante com arma e todo mundo só batendo continência. Então, essa é a liderança autocrática. É aquele líder que manda em cada coisinha. Aí, temos a liderança leis em fé ou liberal. Vou botar aqui, ó. Liberal. Qual é esse tipo de liderança? É a preguiça. O líder não faz nada. Ele deixa tudo na mão dos liderados. E aí, no meio termo, nós temos a liderança democrática. Show de bola? Show de bola. Vamos, então, agora comparar em diferentes critérios cada um desses tipos de liderança, desses estilos de liderança, porque as bancas gostam de cobrar isso também. Tá bom? Então, vem aqui comigo. Liderança autocrática. Como é que o líder autocrático toma decisões? Ele apenas, ó, apenas o líder decide e fixa as diretrizes. Sem qualquer participação no grupo. Ou seja, ele não escuta seus liderados. É isso. E fim de papo. Não quero saber o que você acha. Eu não perguntei sua opinião. Não tem chefe que fala isso. Eu não perguntei sua opinião. Você vai fazer isso. Então, a tomada de decisão é assim com a liderança autocrática. Como é que funciona a tomada de decisão na liderança leis em fé, na liderança liberal? Ele dá total liberdade para as decisões grupais ou individuais. Ele nem participa. Lembra lá? Porque o líder liberal é aquele líder preguiçoso. Ele não quer se envolver. Então, ele deixa tudo na mão dos liderados. E aí, no meio termo, nós temos a liderança democrática. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Então, o líder está sempre ali participando. Ele diz, não, eu acho que pode ser assim, pode ser assado. Muitas vezes, ele até delega a decisão final para o grupo. Mas ele participa, ele ativa, ele dá a diretriz, ele orienta. Já o liberal, não. Ele nem se mexe. É preguiçosão mesmo. Tá bom? Vamos aqui para o outro critério. Programação dos trabalhos. O que o líder autocrático faz? Ele determina providências para a execução das tarefas. Uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo imprevisível para o grupo. Ou seja, ele que define exatamente os trabalhos. Ele não dá autonomia. E ele diz, ó, você vai fazer isso, depois aquilo. E aí, o liderado, enquanto o líder não fala, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque o líder centraliza tudo nele. Então, o líder autocrático, ele centraliza tudo. E aí, ele vai tendo que dizer cada pedacinho, cada uma das etapas das tarefas. A liderança liberal, ó. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas alternativas ao grupo. Esclarecendo que poderia fornecer informações desde que solicitada, né? Então, ele dá algumas ideias. Já a liderança democrática, de novo, meio do termo, meio do termo, né? O próprio grupo esboça providências e técnicas para atingir o alvo com aconselhamento técnico do líder. As tarefas ganham novos contornos com os debates. Então, o líder está sempre participando, sempre ajudando. Divisão do trabalho, liderança autocrática. O líder determina, ó. Vai ser isso e pronto. Liderança liberal. Deixa tudo na mão do grupo. E o líder democrático, meio do termo. Divisão das tarefas fica a critério do grupo. E cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas. Na divisão do trabalho, a liderança liberal fica muito parecida com a liderança democrática. Qual é a diferença? De novo, o líder democrático, ele está sempre participando, está sempre aconselhando. Enquanto o líder liberal, ele simplesmente se omite. Ele deixa tudo na mão dos liderados. Participação do líder. O líder pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um. Já o líder liberal, ele não faz nenhuma tentativa de avaliar o regular curso das coisas. Então, o líder liberal, ele nem avalia o desempenho de ninguém. Ele deixa tudo ali na mão do grupo mesmo. Vai tocando aí, vai tocando aí. Tá bom? O democrático, ele procura ser um membro normal do grupo. É objetivo, estimula com fatos, elogios ou críticas. Então, a liderança autocrática, ela é centralizada no líder. A liderança liberal, a ênfase é nos subordinados. Afinal, os subordinados que fazem tudo. E aí, a liderança democrática, ela está no meio termo. Tá bom? Gente, pra fim de prova. Marcela, esse quadro é grande, tem que decorar tudo. Cara, decora a ideia. Liderança autocrática, líder manda em tudo. Liderança liberal. Cara, é preguiçoso, deixa tudo na mão dos liderados. Liderança democrática é o meu termo.